E em busca de conhecimento para administrar melhor o tempo, a rotina do dia a dia, o público lotou a palestra do Carlos Júlio na noite desta terça-feira em Campo Grande. A interatividade foi o ponto alto do encontro, que faz parte do ciclo de eventos do Grupo RCN de Comunicação. A Isabelle Mello preparou uma reportagem pra gente, falando como foi o encontro ontem. O terceiro CBN em ação na capital fez parte do ciclo de eventos corporativos do Grupo RCN em 2022. O tema da vez, com palestra de Carlos Júlio, envolveu estratégia, inovação, liderança e tempo, fator essencial para Fernando e Ana Caroline. O casal de empresários sabe da importância de usar bem o tempo e foi por isso que colocaram como meta prestigiar em todos os eventos da CBN neste ano. A gente teve como compromisso não faltar em nenhum dos eventos. A gente, como empresário, vem agregando demais na nossa rotina, nos dias a dia, nas tomadas de decisões. Pela primeira vez no CBN em ação, Fernanda Ovelar não conheceu o palestrante, mas soube que seria valioso comparecer ao evento assim que viu o tema da noite. Eu vi que ele tem algo a ver com inovação, essas coisas, então eu vim pra agregar nessa questão. Inclusive, eu quero trabalhar na área, então é uma parte da faculdade que eu vim pra agregar. A acadêmica e estagiária administrativa Ariane Aparecida chegou a Aliançados Arena com sede de conhecimento para o agora e principalmente para a futura carreira profissional. Procurar sempre ter estratégias, principalmente na área de gestão de pessoas, que é mais do que eu tenho interesse. Inovar sempre, porque é o que as empresas e indústrias buscam hoje em dia e depende de inovação. Tratando essencialmente sobre tempo, Carlos Júlio focou na gestão diagonal, que se encaixa em diversos cargos, profissões e níveis. O coach e head em estratégia e inovação destacou a necessidade de traçar metas, tanto na esfera profissional quanto na pessoal. Se nós conseguimos inspirar as pessoas, que sim, há tempo pra tudo, desde que você use o planejamento pra administrar esse tempo, colocar as suas prioridades, qual é a sua prioridade, quais são os seus sonhos, guiar a sua vida pelos seus sonhos. E quando a gente fala de guiar pelos seus sonhos, não é aquela coisa poética, não. Porque nós temos também sonhos materiais, sonhos de carreira, sonho de mãe, sonho de pai, sonho de avô, de avó. E eu acho que são guias importantes da vida. De metas, a educadora financeira Sabrina Mestieri Nacal entende e aproveitou a palestra para adquirir mais conhecimento. Primeiro que eu sou uma TDAH, ou seja, otimização de tempo é um problema que eu resolvo, mas assim, é um problema na vida de qualquer TDAH, né? Segundo que eu sou professora de educação financeira. E eu tenho uma aula que eu falo sobre uma ordem aí de algumas palavras, que é o fazer, ser e ter, né? Na parte financeira, você precisa primeiro fazer, pra depois ser, pra depois ter, né? E aí ele perguntou o que vem antes do fazer. E aí pra mim ficou assim, bem claro, que é determinar o que você vai fazer. Carlos Júlio também fez links entre o mundo corporativo e a realidade dos convidados, sempre com muita interação. O advogado Glauco Lubacheschi saiu do evento pensativo sobre conhecimentos que não viu nem na faculdade, nem no dia a dia do mercado de trabalho. O professor Carlos Júlio falou bastante coisa de questões emotivas, emocionais, na verdade, que acabam interferindo mesmo na gestão dos negócios, né? A gente, como advogado, carece um pouco desse conhecimento. Não é um conhecimento técnico que a gente aprende nas universidades, nos bancos da faculdade de direito, nem tampouco no próprio exercício da profissão. A palestra também foi bem proveitosa para acadêmicos da Unigran Capital, que marcaram presença com 50 alunos, convidados pelo professor e coordenador do curso de administração, Fabiano Dotto. É importante trazer os acadêmicos para oportunidades como essa, porque em alguns momentos falta para eles a percepção da aplicação prática, de como aplicar ferramentas para tomar decisão. E o professor trouxe para a gente exemplos maravilhosos, aonde eles conseguem visualizar no dia a dia, no contexto da vida pessoal, social e profissional. Aliando ensino e estratégia, a Fundação Dom Cabral esteve presente no evento como um dos patrocinadores, uma parceria de sucesso, segundo o associado Ricardo Salerno. Essa parceria de mais de quatro anos com a CBN tem mostrado uma identidade muito grande de valores entre a Fundação Dom Cabral, a RS Gestão, que é a nossa empresa associada à FDC, e o grupo RCN, que é a CBN aqui em Campo Grande. E o que acontece nesses eventos? Nós acreditamos que a gente precisa ajudar as empresas a serem mais competitivas, esse é o nosso trabalho, as empresas a terem perenidade, terem sucesso, porque essa é a forma que a Fundação Dom Cabral tem de ajudar a sociedade brasileira a se desenvolver. Também patrocinador do evento, o Senac MS, está perfeitamente aliado com o CBN em ação na visão do diretor regional do Senac, Vitor Melo. O grande objetivo é fazer com que as pessoas tenham conhecimento através de palestrantes, através de pessoas que possam, de alguma forma, ajudar as pessoas a se tornarem mais competitivas, mais informadas, e o Senac tem tudo a ver com essa ação. A satisfação de estar associada ao grupo RCN marca parceria com a FamaSul, segunda consultora de economia, Eliana Oliveira. A gente trabalha diretamente com o produtor rural, e levar informação, levar dados ou economia, gestão, isso é sempre muito bom, porque é uma forma dele aplicar essas informações e esse conhecimento no campo também. Nome de tradição, assim como o grupo RCN, a 067 Vinhos é parceira de longa data, e vê na rádio CBN, conforme a vendedora Stephanie Pereira, a estratégia perfeita para se destacar no cenário regional. Nós temos também vinhos que são autorais, a 067 Vinhos, que representam o de melhor do nosso estado. Então, a parceria com a CBN ajuda muito nisso, contribui em toda a divulgação, ajuda a atingir cada vez mais os sumatogrossenses, principalmente, para que eles entendam que a 067 é muito além de vinhos. É conhecimento, é exportação. Monzer Dib, analista de relacionamento do Sesc, destacou a referência em gestão do grupo RCN para a construção da parceria. Dar transparência à nossa marca, trabalhar essa marca junto ao nosso público, principalmente na questão da sustentabilidade, na confiança, se tornando player, tentando se tornar um player na área social. E aí Obrigado.